A vice-governadora Rose Modesto esteve na solenidade de inauguração da exposição em um dos shoppings da capital e deixou os artesãos bastante animados com a possibilidade de reduzir e até isentar de ICMS a produção e comercialização desses produtos. Há um interesse do governo sim, porque dando essa isenção ou pelo menos diminuindo o valor desse imposto, a gente consegue fomentar melhor essa economia e fortalecê-los. A maioria dos artesãos dependem mesmo desse apoio, dessa força, desse aporte. Nos próximos dias, quem visitar um dos três principais shoppings da capital poderá conhecer a produção de artesanato do estado e adquirir uma dessas lindas peças. Eloir gostaria de ter mais espaço para divulgar seu trabalho. Para a gente poder expor nosso trabalho, o lugar para a gente colocar nosso trabalho também, está faltando. Tem um centro cultural, de convenções, de eventos, e aí seria uma maneira da gente trazer todos. Shows, as apresentações, as amostras dessas artes, entendeu? Então, o governo do estado também, através de parcerias, a gente vai avançar e se Deus quiser, em breve nós teremos aqui um local especial. Para incentivar a produção, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferece uma linha especial de microcrédito. O diretor-presidente do órgão fez uma entrega simbólica de cheques. Quem se interessar pode procurar a Fundrabe. Retira o avalista e diminui os juros para facilitar com que esse dinheiro chegue realmente na mão do trabalhador, do microempreendedor. Essa é a nossa intenção. O crédito já está disponível em qualquer unidade nossa do SEAT ou pode nos procurar aqui em Campo Grande, na Fundação do Trabalho. Já está disponível.